E como um membro da família primeiro a falar neste filme, o realizador, o Artur Lemos, eu quero mandar um grande abraço a todos quantos vão entrar nele, que são meus familiares, com desejos de mil felicidades para todos quantos nos vão ver e me estão a escutar. Aos familiares do Brasil, da América e onde quer que se encontrem, todos nós aqui em Lisboa, apesar de longe, lhes mandamos os nossos votos de felicidades, de boa saúde, com um grande abraço, mas um grande abraço para todos. Se for possível que este filme fique bom, será uma grande alegria que todos tenham a oportunidade de o ver e comungar na mesma ideia do Artur, que é realmente uma ideia maravilhosa. A seguir vai falar o resto da família, que vive aqui em Lisboa, como já disse, e vão ter a oportunidade de ver o Toy, a Ana, a Júlia, que são todos quantos eu tenho mais chegados neste país. O meu nome é Maria Júlia, da encarnação Rolão da Vaz da Albuquerque. Estou um bocado nervosa, sem dúvida, não sei o que é que é dizer, mas faço um pequeno esforço. Tenho que falar um pouco mais alto, vamos lá ver se consigo. Encontro-me aqui no jardim, perto de minha casa, para fazer esta pequena passagem deste filme. Sinceramente, isto torna-se um bocadinho difícil para mim, porque, como digo, nunca me prestei estas coisas. Mas, enfim, vamos tentar de novo. Tenho dois filhos que estão aqui na minha frente, estamos a fazer macaquices, a ver se eu consigo realmente fazer mais qualquer coisa, ou providenciar. Ai, vou providenciar e vou, de novo, recomeçar. Pois, eu espero ainda muito em breve, virou-me pela novela portuguesa, não é? Porque estou a ver que estou com muito jeito para isto tudo. Eu chamo Ana Clara Rolão de Albuquerque, vivo em Lisboa, com os meus pais e com o meu irmão. Sou estudante, espero este ano ir para o curso de Direito. E já não vou para a escola que eu quero ir, mas, infelizmente, gostava de ir para a escola que eu quero ir. Geralmente estamos aqui à frente de uma igreja e atrás é a minha escola. É a pena, porque eu gosto muito dela. Estou um bocadinho nervosa, porque é a primeira vez que falo, mas vou tentar fazer o meu melhor, que é para ver se ainda cheguei a ir a Hollywood, porque é muito bonito e então ia viver para os Estados Unidos da América. O meu nome é António Manuel Rolão de Albuquerque, moro em Lisboa, tenho 11 anos e ando a estudar, porque o meu futuro eu gostava de ser sempre, e sempre quis, era ser astronauta. Toda a gente me chama um artista, pois eu costumo fazer umas pulseiras com fios dos telefones. Eu não sou pulseiras, como colares e outras coisas. Foi uma grande alegria a tua chegada à nossa casa, já tínhamos muitas saudades tuas. Para nós, não é sobrinho, mas assim, tu e o teu irmão, sois uns filhos, nossos. Assim como o teu pai, foram uns pais nossos, que nunca os esquecerei, nem a ti, nem a eles. Mas, vocês, para nós, é tudo na vida, tudo o que há de melhor na vida. E quero que tu voltes brevemente, vir-nos visitar. Falou Elvira, a ti Elvira, pois. Elvira Henrique Santos. Falas a querias, falas a querias com ele, Tavares. Não tenho palavras para dizer o que o meu coração sente, mas direi que os meus desejos e de todos estes dias que estiveste junto de nós, te tenha sentido bem, como sempre, todos fazemos, tudo fazemos para que te sintas bem nos teus dias de férias, que está junto de nós. A um abraço para o Luís e o Xerri. E ela, que seja muito feliz daqui até, até a Novembro. E o bebê, que venha encontrar um mundo de paz, amor, são os nossos desejos de todos. Peppa dos Prazeres Santos, Tavares Martins. Gostei muito que o Artur cá viesse, espero que para o ano volte. Espero que para o ano cá volte, juntamente com o Luís e com a Xerri. Adeus, beijinhos para todos. José Manuel de Sousa Alves Martins, encontro-me em Lisboa, no bairro da Madra de Deus, um evento muito interessante, aonde mora o nosso Presidente da República. Neste, nestes dias de verão, está um tempo, não, não comprobarmente dito de verão, porque até este momento não houve, não houve verão. Eu sou a Carla Sanna Tavares Martins, gostava muito ir à América, principalmente aos Estados Unidos. Hilda Tavares Enriquez. Tenho 59 anos. Nasci a 12 de junho de 1924. E tu, Artur, quantos tens? Diz-me lá agora. O teu irmão ficou bom e todos? Quantos anos tem ele? Hum? Tu estás a rir muito, mas eu também tenho que me rir. Nós todos estamos bem. E vocês? Como é que ficou o Luís, a esposa, a Tiana, a Cristina e todos? Quando há chegares, dá beijinhos para mim, um abraço a eles todos. Todos nós sentimos muitas saudades, mas há vir um dia que acontece comigo agora. Hoje o povo está em festa. E nós estamos em festa juntos. Na alegria. Juntos nós. O coração não. O meu nome é Joaquim Lopes. E você, o primo é Artur Lemos. Agora, o primo, quando foi agora indo para a América, está um abraço para mim e a todos. A Tiana, ao Tiago Cuérico, e a Maria Cristina, a todos da família. E... Não sei o que mais. O digestal está muito bom. E as batatas. Também cai há muito... As cebolas também são muito grandes. E... Sou Luís Tavares Lemos Lopes, nascido em Maréco, no dia 17 de janeiro de 1946. Agora que estamos cá em Maréco, com o compadre, mais toda da família, no dia da festa desta terra, vamos cá passar um dia o melhor que a gente possa. E o salá que, dentro de pouco tempo, dentro de um ano ou dois, tornando-nos a juntar nós, e mais alguns que faltam cá. Para aqueles que estão longe, muitos beijos para eles, e abraços daqueles que se encontram algo distante, com muitas saudades. Temos que nos despechar, porque está atrovoado, o sol vai terminar, e o senhor Arthur Lemos quer fazer um filme de todos nós. Portanto, é só. Abraços para todos, e mais nada. Gostou da casa que foi feita cá no digestal? Ela não está muito famosa, mas tem uns buracos para entrarem os pomos, os bichos andaram lá, mataram os pomos todos, e agora não há casa nenhuma. Apenas há isso, que está tudo muito bem cultivado, dentro das possibilidades melhores. E o salá que daqui, por um ano ou dois, cá torna a vir, para filmar mais um bocadinho. Eu, de Olinda, de Jesus Pai Rodrigues Lopes, nascida a 2 de janeiro de 1947, casada com o Luís, estamos hoje em Mareco, a festejar, a festa que se carrega, a festa que se realiza, embora nós limitamos, enfim, a fazer um almoço de confraternização, pois é a nossa melhor festa, visto que, nos encontramos ainda de luto, e não temos alegria para mais. estamos aqui, para recordar, e o primo levar o filme, de nós todos, para que um mais tarde, possa lá ver, com o resto da família, visto que estão longe, e nós nos podemos ver, e por isso, quero enviar cá, bastante longe, os nossos cumprimentos, e ao mesmo tempo, os agradecimentos, os agradecimentos, a Pia, a Pia, em Lisboa, no dia 12 de março, 1971, agora, estou aqui a passar férias, em Mareco, aqui no gestal, os meus pais, os meus pais, já falaram no filme, vim acompanhado de amigos, hoje está, uma música que está a cantar, lá na igreja, é o Brocouja à Festa, e recentemente fui ao Prado, e depois ainda apanhei o meu patito, no exame, passei no exame, e agora, por agora é tudo, Deusinho. Não quero morrer. Tá, Beto, não te rias, ninguém se ria, vá. Vê lá, estou no Amanda. Quer a luz? Tá, bem, depois vão seguir a ti, vá, diz lá o teu nome. Então, diz lá quantos anos a que tens. Vá lá. Vá lá. Não, não, diz o nome, diz o nome, diz o nome, diz o nome. Canta. Vem. Virei para o gatuto, mas o gatuto, não morreu, morreu. Anda, chique. Eu, Luís de Abreu, nasci a 31 de dezembro de 1929. Pois, cá nos encontramos hoje, em Mareco, junto, à família de Mareco, pois, em que, já nem sei de que é que eu diria mais, mas vai-se dizendo qualquer coisa, vai-se dizendo vocês aí. em que encontrei o primo de surpresa, primo Arthur. Portanto, quando for para a América, derá muitos cumprimentos à família toda, a mais chegada e a todos eles, com que se encontrarem. Já chega. Cumprimentos para todos, abraços e beijinhos e, por fim de hoje, assim. Ora, cá estamos no gestal, parece que isto está muito bonito, até as oliveiras têm muita azeitona, em que estamos com o tempo, mais ou menos, não está muito razoável, porque está de trovoada. Eu chamo-me Maria Luísa Lemos Abreu, tenho 17 anos, nasci a 2 de setembro de 1964, em Viseu. Pois, cá estou em Mareco, com a família, e tive uma surpresa muito agradável, quando cá cheguei, encontrei o primo Arthur, gostei muito de o ver. Agora, quando ele for para a América, mando muitos cumprimentos para toda a família, para a tia Ana, para os primos e para todos. Eu ando a estudar, acabei este ano, no sétimo ano, tive boas notas, tenho passado sempre, nunca reprovei, e agora só me falta um ano, para ir para a universidade, e espero tirar o curso de línguas, Deus me ajudar, claro. Maria de Cláudio Figueiredo, ia dizer o número daqui. Eu desejo muito, eu desejo muito de ver vocês, eu queria que vocês viessem aqui, queria que vocês viessem aqui, se pudessem, e que eu desejo muito de vos ver, e falar com vocês, e vos abraçar, meu querido irmão, minha querida cunhada, vê-se vocês podem vir aqui, na cidade maravilhosa, que é tão bonita. meu querido irmão, vejo que você tem uma oportunidade, de vocês chegarem aqui perto da gente, porque eu estou com muitas saudades, custava muito de ver vocês, cunhada, a Edith disse aqui, que gostou muito das tuas filhosas, quando vocês vierem aqui, para trazer uma travessa de filhosas, e um bolo de azeite, porque nós gostamos muito aqui, mas a gente aqui não a sabe fazer, sabe, tão bem como você, então eu desejo, quando você vier aqui, para trazer um bolo de azeite, e uma travessa de filhosas, eu fiquei muito satisfeita, com a visita do Arthur, mas é tão pouco, que ele já vai embora, quando ele chegar aqui, eu mando uma... me chamo Maria Tereza Salgado Tavares, me encontro em Itu, a passeio, vim para o aniversário da Mariana, nascimento de Marília, filha da Fátima, e mando um abraço para todos aí, e numa primeira oportunidade, gostaria de conhecê-los. Estamos com o Arthur aqui, nos visitando também, e ele que está filmando todos, para mostrar a família, enfim. Então, um abraço em todos, e até uma próxima, um beijo. Meu nome é Elvira Maria Salgado Tavares, estou aqui em Itu, gostei muito da visita do Arthur, foi uma surpresa, para mim e para todos. Gostaria muito de conhecer a todos, como conheço o Arthur, a tia Maria, mando um abraço, a tia Ana, mando um abraço, ao tia Antônio, a Cristina e a todos, a Elisa, todos, gostaria de conhecer todos vocês, e ter o grande prazer de abraçá-los a todos. Quando puderem, venham aqui, e quando nós pudermos, estaremos aí também. Um abraço e um beijo a todos, principalmente as crianças, meus primos e primas, todos, de tios e tias, em todos, Chega. Chega, né Arthur? É Ana Maria Tavares Coelho Neves. Tenho muita saudade de todos, gostaria muito de vê-los. Talvez em breve essa oportunidade aconteça, aos 15 anos da minha filha. Nós pretendemos ir aí, isto é, há três anos, daqui a três anos. Um abraço e um beijo para todos. Será? Ai meu Deus. Aqui é o Colégio das Meninas, é, Colégio dos Santos Anjos. Acabou. Um abraço, um beijo para todos. Meu nome é César Augusto Coelho Neves, eu sou casado com a Ana Maria, tem duas filhas lindas, Celery e Ana Paula, e tenho muita vontade de visitar vocês, aí nos Estados Unidos. Eu espero quando minhas filhas, a primeira maior, completar 15 anos, vamos todos aí. Eu convido a vocês todos aí dos Estados Unidos para visitar a nossa casinha, e fazer uma visita no nosso sítio, na nossa casa de praia, e andar um pouquinho de lanche. Só isso. Meu nome é Celeida Maria Tavares Coelho Neves, eu sou filha do César e da Ana, e este é o meu colégio que vocês estão vendo. Eu estou na sexta série, e estou muito feliz de ter o Arthur aqui conosco, uma semana, nessa temporada. E, o que mais? Tenho 12 anos, e gostaria de convidar vocês para virem ao Brasil. Só isso. Eu pretendo daqui a três anos ir conhecer vocês aí, nos Estados Unidos. Meu nome é Ana Paula Tavares Coelho Neves, tenho nove anos, estudo nesse colégio. Estou na terceira série, Tenho vontade de conhecer todos vocês nos Estados Unidos. Sou muito saferca. Já disse que você é filha de quem? Sou filha de César Augusto e Ana Maria. E a minha irmã, Celeida Maria. Tem um cachorro muito bonito que se chama Rotando Taiti. Convido vocês para virem no Brasil. Aqui há três anos eu estarei junto. Aqui há três anos eu estarei aqui com vocês. Um beijo, um beijo. Um beijo. Um beijo. Maria Augusta Tavares da Silva. Moro na rua Lins Vasconcelos, 281 Rio de Janeiro. E que mais? Gostaria que vocês estivessem todos aqui, mas já que não pode, nós vamos com a nossa voz até aí. Estou com muitas saudades de todos, não é? E gostaria muito de ver vocês. Agora, isso é para o Tio Antônio. Por que é que vocês não vêm aqui? A mamãe gostaria muito de ver vocês. Um grande abraço de todos nós, principalmente o meu. E muitas felicidades para todos. E o inventor da coisa foi o Arthur. Acabou? E eu também estou pronto. Olha, minha gente. Alô, minha gente. Eu, Amadeu Coelho da Silva, Rua Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro, Brasil. Minha gente, outra vez. Eu aqui, de novo. E vocês aí, como é que estão? Está tudo bem? Tudo bem. Olha, quem sabe se para o ano, por esta altura, eu não estou com vocês aí. Hein? Olha. E acho que para hoje já chega, porque eu vou vos fazer uma surpresa mesmo. E tchau para todos. Minha gente, está outra vez de novo eu aqui, para mandar um abraço para vocês todos. Um abraço com muita alegria, muita amizade. O Arthur foi que nos veio dar esta alegria aqui e no barato. Nós todos a vocês aí. Eu sou Sueli Tavares da Silva de Sousa, filha de Amadeu Coelho da Silva e Maria Augusta Tavares da Silva. Já estive aí com vocês e agora é a vez de vocês estarem aqui com a gente. Eu quero mandar um beijão para todos, com saudades, e espero bem próximo estar aí de novo com vocês. e gostaria de ver esse filme aí. Em vez de eu estar aqui, gostaria de estar aí com vocês. Um beijão para todos, com muitas saudades, e... e só. Um beijo bem grande para a tia Ana, para o tia Antônio, e para todos os primos e primas. Ok. Alô, pessoal. Pessoal, não vai de mim. Eu sou o Renato Pinto de Sousa. Embora não tenha, vamos dizer assim, um laço de sangue com a família, eu sou, vamos dizer, um agregado. Embora tenha... esteja satisfeito de pertencer, vamos dizer, indiretamente a essa família, e ter a oportunidade de ter conhecido vocês bem recente, e esperar que algum dia eu possa estar junto com vocês e pela oportunidade que vocês me deram de poder ver esse filme pessoalmente e fazendo questão que de outra maneira vocês possam estar aqui para que nós possamos ter um congraçamento maior, viver junto, aquela... sentido de família que é muito bonito e que possa realmente unir-se essa família aqui que me deu a oportunidade de conhecer assim e, vamos dizer, fora do Brasil, né? Muito satisfeito com a visita do Arthur aqui entre nós, proporcionando a nós essa oportunidade de ir até vocês aí. Pena que não seja pessoalmente, mas eu espero daqui a alguns anos estar aí com vocês, poder abraçar, e espero que vocês, o tio Antônio, todos os primos, venham aqui também cumprimentar a nós, né? Eu fico satisfeito em saber que todos estão bem aí através do Arthur e espero que vocês façam dessas minhas palavras. Um grande abraço aí para todos. Um beijo aí nas primas, nas tias. Meu nome é Vera Lúcia Castro Moraes da Silva. Sou a esposa do Certo Tavares da Silva. É uma alegria imensa estar com vocês através desse filme. Espero muito breve com a graça do nosso Jesus Cristo conhecê-los todos pessoalmente e abraçá-los e abraçá-los com amor e carinho. Até breve, até algum dia. É só. Tchau. Um abraço a todos com muito amor e carinho e breve estará eu e meu marido entre vocês para que nós possamos conhecê-los. Blanca Moraes da Silva é filha de Sérgio Tavares da Silva e Vera Lúcia Castro Moraes. Nasceu já 31 de janeiro às 8 horas da manhã no hospital de Criula Atualmente está com 7 meses e dias 70 centímetros e 7 quilos e 100. É só o que eu tenho a dizer para vocês. Um abraço. Sou a Judite Tavares mãe da Etícia Tavares estou aqui no Rio de Janeiro desejando a vocês saúde, felicidade abraços e beijos para vocês pretendendo vê-los aqui estou sempre às ordens tudo bem? Ótimo! Saúde! Eu gostaria de conhecê-los ou então que vocês viessem aqui mas esperamos esperamos bravo a presença de vocês se possível for porque nós aqui não é possível tudo bem para vocês saúde, felicidade meu nome é Edith Teixeira Tavares vocês se lembram de mim eu já estive por aí e talvez vocês pensem até que eu esqueci de vocês ou que eu sou ingrata porque nunca escrevi mas não faz meu feitiço escrever mas eu não me esqueci de nenhum de vocês inclusive até todos os momentos que eu passei aí só espero que vocês um dia venham aqui para passar os mesmos momentos bons que nós passamos aí para a gente se divertir para correr um bocado com a Cristina que cansava a gente de tanto andar para rir um pouquinho das piadas do Manuel para ver se o tio Antônio fala mais um pouco porque ele não fala quase nada e eu falo até pouco e aqui estou falando muito porque estou morrendo de nervosa outra coisa aqui está um sol lindo parece até o sol do último dia que eu passei aí e se vocês estiverem vendo mesmo engordei sou Maria da encarnação Tavares de Almeida eu estou muito feliz por estar aqui ao lado da minha família principalmente o Arthur que chegou de surpresa e foi uma alegria para todos nós é pena que todos vós que estão aí não pudessem estar aqui nesta santa hora eu não estou muito boa de saúde mas graças a Deus enquanto a gente está de pé já está bom meus queridos eu vos mando muitos 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 beijos e abraços a todos um especial para a minha querida Ana eu estou feliz por estar no meio dos nossos sobrinhos estou muito bem graças ao bom Deus não tenho o que dizer da sorte a minha bem eu sou Glória Tavares Marques 73 anos 3 filhos 10 netos e 3 bisnetos rica não olha eu estou muito feliz por mandar esta mensagem para vós todos aí neste momento que vocês estáis todos a olhar para mim recebei com muita ternura muito carinho muito bem houve uma interrupção aqui faltou o sol São Pedro está do contra e vamos continuar então para vós que me estáis a ver neste momento um abraço muito grande muitos beijos e gostaria de vos ter aqui como temos o Arthur mas isso é impossível mas quem sabe né um abraço muito grande para a querida Ana para todos eu sou Elza Marques Paula estou falando da minha casa em Itu São Paulo Brasil muito feliz com a vinda do Arthur e sabendo que este filme vai ser visto por toda a família e que de uma certa forma ficarei para a posteridade nessa árvore construída pelo Arthur eu sou apenas um grãozinho mas estou contribuindo para que ela seja completa e espero que seja vista por muitas gerações temos eu sou casada com Fausto temos quatro filhos Mariana Maria Luisa Fátima Fátima e Fausto bom eu chamo-me Fausto Marques Paula nós moramos em Itu aqui no Brasil faço parte desta árvore genealógica por intermédio da minha mulher que é a Elza eu chamo-me Fausto